Filipe Souza Faz o domínio, procura, levanta, subiu o desvio de cabeça GOOOOOOOL Para dar aquela desafogada Olha o Filipe, decidiu enfrentar Então vem Marrone para cima dele Vem também o Danilo Barcelos Pintou o... Filipe Souza Subiu o Henrique Dourado para cortar Olha só, pra... Filipe Souza Pega de primeira Um chute surpreendente, né? Olha só Na caída da bola Pega de primeira A bola ia lá no cantinho Não dá pra... Filipe Souza Boa abertura para o Felipe Souza De primeira fez o cruzamento E aí? Filipe Souza 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 Filipe Souza E aí? Filipe Souza E aí? Filipe Souza E aí? Filipe Souza Filipe Souza Vejo o lance Mais uma vez Filipe Souza Fez bem ali a leitura Tomou a frente Acabou sendo puxado pelo... Música E o Filipe aparece ó, vem rasgando Bate de canhota porque era Música Lançamento do Jean, buscando Luiz Fernando, subiu Felipe Souza duas vezes Pra escorar de cabeça, tá aí o Davi Ceará Música Música Música